Oi, meu nome é Isabela e o vídeo de hoje é um vlog da minha semana E eu digo semana, mas na verdade foram três dias Eu não sei o que aconteceu por eu não gravar o resto da semana, gente Mas já fazem duas semanas que eu gravei esse vídeo E desde lá a minha vida teve uma beleza enorme Que agora eu tô começando a estudar de tarde, mas isso é pra outro vídeo E nesse vídeo é basicamente um study vlog da minha semana Porque o que eu faço nos meus dias é estudar, ler, dormir e comer, gente Essa é a vida de um estudante, mas eu tento romantizar a minha vida ao máximo E eu espero muito que vocês gostem Agora sim, bora lá pro vídeo E aí, agora eu vou me amar Mês que vem vai começar a maratona na minha escola Tipo, maratona Enem Estou montada em outro vestibular de uma universidade E se eu passar pra essa universidade esse ano Eu acho que eu tenho a maior chance de passar do que de não passar Mas se eu passar, eu vou estar tendo que mudar pra São Paulo sozinha No início do ano, na verdade, a minha intenção era me mudar de país, né Estudar em outro país Só que aí eu percebi que, de repente, não era o momento pra mim E essa escola que eu quero entrar, essa universidade que eu quero entrar Eles também tem a opção de você fazer, tipo, metade do ano do curso fora do país Então, incrível, maravilhoso Eu quero muito entrar Ao mesmo tempo que eu fico, tipo, super receosa de, tipo, e se eu entrar? Eu vou ter que morar sozinha Vou ter que ficar sem meus pais Sem meus amigos aqui mais próximos Sem meu namorado Sem a base de pessoas que eu vejo, tipo, todos os dias De todo jeito é uma baita mudança E às vezes eu fico com medo Tipo, será que... Será que eu vou conseguir? Acho que a gente nunca tá pronto realmente pelas coisas que acontecem com a gente, sabe? A gente só tem que agarrar a oportunidade Ver onde aquilo vai levar a gente Porque eu acho que a gente nunca realmente tá pronto Como eu falei, e não adianta a gente ficar esperando até a gente tá pronto Porque esse momento pode nunca chegar E é melhor a gente só fazer Mas é esses os medos de uma... Eu nem acredito que eu possa me chamar de adulta Porque eu sou literalmente uma adulta Eu tenho 18 anos Mas de uma jovem adulta Recém saída da adolescência Que está confusa com as crises da vida E aí depois de me arrumar Eu arrumei a minha mochila Eu coloquei as minhas migas maravilhosas de moranguinho Passei um perfume de morango Porque eu sou misturada nisso E fui pra escola Ok Acabei de chegar da escola Já almocei Fui no shopping Fui na farmácia Pra comprar algumas coisas que eu precisava Enfim O que eu quero mostrar pra vocês É uma coisa que chegou ontem pra mim E que tipo É uma compra muito aleatória Sempre via Tipo em todos os lugares Isso daqui É uma cake shop E tea room Então loja de bolos E casa de chá Que você basicamente monta tudo Quando eu era menor Eu era fascinada Em fazer artesanato Então tipo assim Desde acessórios Até as coisas pras minhas bonecas Era tudo eu que fazia Uma vez eu fiz um psicólogo Falando que às vezes Quando você tá meio mal Quer se sentir mais feliz É bom você voltar A fazer coisas Que antes de traziam Muita felicidade Então como alguns dias passados Eu não tava muito bem Eu decidi me dar esse presente E voltar A Isabela De 12 anos Que amava Fazer artesanato Eu acho que pra todo mundo A melhor forma de aprender É você ensinar pra alguém Mesmo que você não saiba Você ensinar Do nada você fica sabendo É muito louco isso Porque você lembra Das coisas que o professor Falou na aula Ou de alguma videoaula Que você assistiu Mas enfim Como nesse dia Eu não tinha ninguém Pra ficar atormentando E contando sobre História Da França Eu falei comigo mesma Então eu tava Revisando algumas matérias De história Nesse take 38 minutos E eu finalmente Acabei de estudar Vamos ver Que era Que são 19 e 1 E eu acabei E agora o que eu vou fazer Na verdade É fazer a minha Fantasia Pra ir amanhã Porque amanhã A gente tem que ir Tipo vestido de personagens Pra escola E eu vou vestida Da namorada Do personagem Que meu namorado vai É Eles são no DC Os personagens Tipo todos os Amigos dele Que no caso São os meus amigos Vão fantasiados Desse personagem Do DC Que ele também E eu vou Dar namorada Desse personagem E eu por acaso Tenho todas As roupas Pra ir fantasiada dela Eu não vou precisar De comprar nada Então assim Uma maravilha Uma bagunça Nas minhas coisas De artesanato Que eu tirei Desse meu armário aqui Pra poder fazer A fantasia Aqui Tipo eu tenho Um monte de tecido Guardado Nessas imagens Eu achei Eu preciso de fazer Uma gravata Um chapéu E uma varinha De mágico E é isso que eu vou fazer Eu não gravei a parte De eu fazer Nos acessórios Mas aí eu fiz Organizei meu quarto E fui dormir Ok Nós vamos agora Fazer a minha Maquiagem Vou tipo Fazer uma maquiagem Um pouco Mais pesada Porque Fantasia e tal Eu não sei se Eu vou conseguir Fazer uma coisa Mais elaborada Porque gente Eu queria ter Esse dom Pra maquiagem Que algumas pessoas Têm É tipo Pra mim É uma coisa De dia Uns dias Eu tô tipo Meu Deus Guru da maquiagem Outros dias Eu tô Que desastre Não consegue fazer Nem um delineado Ontem Eu fiz Tipo as coisinhas Da fantasia Eu fiz um chapéuzinho De mágica É um chapéu Tá gente Eu mostrei pro meu pai E meu pai Falou que era tipo Chifre E eu falei Um de ser um chifre É um chapéu Pelo amor de Deus E a minha varinha de mágico E eu também fiz Esse lacinho Pra colocar Tipo aqui Bem Temos aqui Uma fantasia Agora eu tô pronta Hello galerinha Então Agora já são 3h31 da tarde E agora eu vou me arrumar Porque eu vou com uma apresentação Do meu irmão De teatro E depois eu vou estudar Aqui Já tá tudo aqui E o que eu fiz Enquanto eu estava aqui sentada É que eu fui Fazer terapia Eu faço terapia online Porque eu não tenho tempo de ir lá Fazer terapia Mas Gente Eu comecei Não as noias Porque tipo assim No final da terapia Eu tava citando Schopenhauer E a teoria do Kant E o pensamento Eu acho que a melhor forma De você estudar e aprender É você conectar O que você estuda E aprende Com coisas Que estão acontecendo agora Tipo Coisas do seu presente Sabe Então fazer essa intertextualidade Entre o seu presente E o que você estudou Ou se não contar pra alguém Sabe Eu adoro Fazer isso E eu acho que Quando eu faço isso As pessoas me veem Como alguém intelectual Que sabe das coisas E eu fico feliz Tipo De saber que as pessoas Olham pra mim Como alguém intelectual Que sabe das coisas E eu fico Que isso Ok galera Eu tô aqui na minha roupa Alá Menina do campo Alá O meu Alterego fofo Não é o alterego fofo Sou eu esse aqui Eu tenho outro alterego Que é o alterego Cótico Mas hoje nós estamos No fofo Esta bolsa aqui Pra mim É um dos meus Bens favoritos Ela é tão linda Ai já chegou Vou descer A apresentação Foi muito fofinha Eles estavam todos Vestidos de formiguinha E depois eu fui Pra esse lugar Que vende cookies Muito gostosos Ai eu comprei Pra cada um Da nossa família E eu comi o meu Que era de red velvet Com chocolate branco Maravilhoso E eu voltei Da apresentação No meu plano Já são 5 e 45 Nós vamos fazer Exerciciozinhos Lindos De Probabilidade Essa pra mim É com certeza A parte mais satisfatória Onde eu Só venho Colocando aqui Certinho Nas que eu fiz E acertei Essa semana Foi uma das semanas Nos últimos anos Que eu mais fiz Coisa de exato Eu fiz a minha fantasia E aí estava eu Fazendo um presente Para o meu namorado Que a gente Chegou até oito meses E aí eu resolvi Fazer uma Chega de exato E aí eu cheguei da escola Coloquei a mesma roupa Que eu estou colocando Todos os dias Mas eu estou muito feliz Porque chegou Recebidos Para mim Dois livros Eu tenho quase certeza Que foi a HarperCollins Que me mandou É uma editora incrível Ele sempre manda um livro Receber livros De PR É em outro Nível Eu faço a mínima ideia Tipo quais são esses livros São dois E tipo tem a mesma coisa Na capa Então estou com medo De ser tipo O mesmo livro Eles Montaram duas vezes Sem querer Esse livro levou milhões No booktalk A loucura Agora chegou A sua vez Pera O brincante de lágrimas Vem com Lencinho para lágrimas É uma menina Que ela é adotada E aí ela divide o lar Com o menino Parece interessante Gente A capa desse livro Me intriga Eu gosto dessas coisas Que Tipo Começam tristes Mas que tem uma história De superação E eu espero que sejam Esse livro Eu não gosto Quando o livro É triste até o fim Mas ele vem com Um lencinho para lágrimas Então tipo assim Um pouco de medo Talvez Ok Estamos aqui Eu vou para casa De uma namorada agora Só que antes disso Eu fui organizar meu quarto Porque eu fui fazer o presente Para ele E bagunçou tudo Assim Ele já estava bagunçado Foi fazer o presente E aí ficou mais bagunçado ainda Mas eu arrumei tudo E gente Esse ângulo do meu quarto É muito bonito Meu Deus Eu fico impressionada Eu arrumei minha cama Porque eu sabia Que eu ia chegar Morrendo de sono Em casa Depois que eu voltasse Então eu já estava Tudo arrumadinho E foi basicamente Esse O meu dia Esse foi o vlog Eu espero muito Que vocês tenham gostado Comenta aqui embaixo Que tipo de vídeo Vocês querem ver no canal Mas antes De eu acabar esse vídeo Eu quero dizer que a gente está com 99.9 mil inscritos Meu Deus Isso é muita coisa E provavelmente Quando eu postar esse vídeo Na mesma semana A gente já vai bater os 100 mil Então tipo Gente que incrível A vida dá umas reviravoltas Mas enfim Beijinhos e Tchau Amo vocês Peace